O aumento de 126% que os vereadores de Campinas aprovaram para os próprios salários na sessão desta segunda-feira provocou revolta na população. Durante todo o dia de hoje não se falava em outra coisa nas ruas da cidade. 126% de aumento no salário. Um sonho de qualquer trabalhador brasileiro. Comprava outro apartamento para mim. Já estou pagando um, comprava mais um. Só não é mais um sonho para os vereadores de Campinas que aprovaram nesta segunda-feira o projeto de lei que eleva o salário mensal de 6.600 reais para 15 mil reais. Uma decisão polêmica. Eu acho que é uma palhaçada. Não é justo, né? Porque o salário mínimo é o mínimo mesmo, né? Esse reajuste não vem num momento oportuno, num momento difícil. A penúltima sessão do ano na Câmara Municipal foi marcada por tumulto e protesto. De um lado, os parlamentares votavam de forma discreta o reajuste dos próprios salários. Do outro, moradores indignados. Eu acho que isso não é democrático. Não é a dinâmica do parlamento. Eles deviam, pelo menos, discutir o projeto para que a população entendesse. Nem isso fizeram. Eles nos fizeram de palhaços mesmo. O plenário virou um campo de guerra. Manifestantes partiram para cima. Os parlamentares foram bombardeados por ovos. A guarda municipal tentava conter os ânimos dos moradores, com spray de pimenta e pistola de choque. Quando todo mundo começou a se mobilizar, subiram aqui os guardas municipais, começaram a usar choque elétrico em cima das pessoas, começaram a empurrar. Até mesmo um jornalista que cobria a sessão foi atingido. Não estava fazendo parte da manifestação, estou trabalhando. Eles ligaram e atiraram em mim, eu caí para cima dos bancos ali e fora o spray de pimenta também que eles jogaram na gente. Então, ali no meio foi a imprensa, foi todo mundo. Apesar dos flagrantes, o comandante da guarda municipal afirma que não houve exagero. A GM usou a força necessária para conter o atirador de ovos que atacou os vereadores. A centelha não dispersa. Se tivesse sido encostado nele, ele teria desacordado. A pressão popular de nada adiantou. Para os vereadores, a medida foi necessária. Eu acho que um salário decente para o legislativo, ele serve acima de tudo para estimular que grandes pessoas, grandes pensadores venham a compor o legislativo. 40 mil reais. Este é o valor da verba que cada vereador de Campinas tem para pagar as contas do gabinete. Com reajuste salarial de 126%, já aprovado para 2013, a promessa é de que os gastos não ultrapassem os 35%.